Fala meu povo galerístico, olha é o seguinte, vocês estão ouvindo esse som belo e maravilhoso, não uma voz bela e maravilhosa, mas sim um som belo e maravilhoso, porque eu caí na besteira de fechar a viseira do meu capacete e depois o som ficou uma merda, mas eu consegui rapidinho gravar no celular aqui e colocar esse áudio no vídeo, pra que eu não perca o vídeo. Eu não ia colocar esse vídeo, mas eu não posso perder a chance do que eu falei no vídeo. Eu até acelerei o vídeo pra ele ficar um pouquinho mais curto, mas eu espero que vocês consigam ver até o final as belas imagens, até que de dia é mais legal, né, eu vou começar a fazer uns vídeos de manhã também, porque de manhã a imagem é mais bonita do que a noite, a noite é meio coisada, e ainda mais como disse o Nilson Amorosini, o meu farol não é dos melhores. Aqui, né, como vocês viram no título, eu ia falar do Rayon Santos que eu vi agora cedo na internet, que ele teve sua conta no Instagram, sem ser bloqueada, encerrada ou momentaneamente paralisada, porque ele fez aí alguns comentários não muito saborosos sobre o Nordeste. E como eu disse no vídeo, no áudio original, que não dá pra colocar nesse vídeo aí que o áudio ficou muito ruim, como eu disse pra vocês, eu prezo muito pelo áudio, pena que eu ainda não consegui encontrar um padrão ainda mais, uma hora a gente vai encontrar, nem que for daqui a uns 100 anos, quando a gente conseguir comprar uma camerinha daquelas pequenas, a gente vai encontrar um áudio bom. Então parece que ele andou falando que ele fez a live e o pessoal comentava e ele foi no embalo da galera. Falaram que lá só tem mão de obra barata e praia bonita, e depois parece que ele falou assim, que alguém tem que ser porteiro em alguma outra região do país. Então, pra mim, isso é um comentário de um grande Zé Ruela. Como eu disse no vídeo, eu não sou fã desse cara, não gosto, não sigo ele, né? Tudo bem que ele tá pouco se lixando pra mim, mas eu poderia ser um potencial seguidor, um potencial comprador de alguns cursos dele, e eu não sou, e assim como eu, muita gente deve pensar da mesma maneira. Até porque ele falar assim de uma determinada região do Brasil, lembrando que ele é um sujeito de cor escura, né? Levando em consideração o que nós, todo mundo sabe, que eu também sou negro, que nós, da cor um pouco mais chegadinha, assim, aquele pãozinho que ficou um pouquinho mais douradinho, skatecidinho no forno, nós temos alguns problemas aí, e ele poderia levar isso em consideração, né? Fica viajando, é até meio que pagando o pau, né? Pra gente de fora, muitas vezes gente de fora tá cagando e andando pro Brasil, nego vem aqui só pra fazer o que a gente já sabe, né? Que é usar coisas erradas, fazer coisas erradas, e não tá nem aí pro Brasil. Alguns não, alguns gostam do Brasil, tal, como assim como a gente, que se tivesse um sonho gostaria de visitar algum outro grande lugar do mundo, com certeza alguém gostaria também de visitar o Brasil, mas ele não foi feliz. E como eu disse pra vocês, eu não sigo, e também não indico pra seguir. Até porque, mais depois de um comentário que ele fez num vídeo de um amigo meu, o Marcos Lemos, do canal Ferramentas Blog, que fez um vídeo analisando, né, uma situação técnica em se tratando de YouTube, e ele foi lá e apenas escreveu que o cara era um hater. E quem vê o vídeo sabe que não tem nada a ver. Eu vou até deixar o vídeo aí no card aí, pra se você quiser assistir, você assista. Foi lá e escreveu que o cara é um hater, não sei o quê, não tem nada a ver. Então o cara meio que, até gente que faz o curso dele, que segue ele, diz que ele é meio coisadão. Então eu acho que não pode ser assim. Até aqui também, eu, minúsculo aqui em Bauru, sou radialista. Dependendo do que você fala, já embaça, já complica pro seu lado. Então não pode. Eu acho que ele foi infeliz, e eu torceria pra que se ele não conseguisse recuperar a conta do Instagram, pra ela dar a mão de ser besta, da próxima vez que ele for fazer algum comentário, que ele for agredir alguém. E não agrediu alguém, ela agrediu uma região e agrediu muitas pessoas de lá. Conheço, tenho muitos amigos que são lá do Nordeste, inclusive a esposa do meu irmão é lá daquela região. A família dela é muito bacana. É um povo brabo, é um povo meio coisado, mas é um povo bacana, tá certo? Então eu gostaria de saber o que você acha dessa situação, se você ficou sabendo disso. Se não, depois você pesquisa aí que você vai achar alguma informação e vai... Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, comentando aí o que você... De onde você é, se você é do Nordeste, se você se sentiu agredido com esses comentários. Então deixa aí nos comentários pra gente. Deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse. Vamos fazer vlog de moto aqui em Bauru. Nilson Morozini, Nilson Sukita, vamos que vamos, hein? Estamos segurando a peteca aí pra fazer o vídeo de vocês. E obrigado a quem me acompanha lá na 87FM todas as noites, a partir das 21 horas, com o programa Noite 87. Vocês viram no vídeo aí que teve um cara que quase entrou na contramão? É que tá rápido, não deu, mas eu vou... eu não sei. Eu vou tentar marcar, fazer uma bolinha na hora aí, depois vocês voltam o vídeo e veem. Tá certo? Se vocês viram a bolinha, depois vocês voltam o vídeo e dão uma olhada, beleza? Obrigado pela presença pra quem ficou até aqui. Fui! Fui! Fui!